E o programa em foco veio acompanhar de perto a 22ª edição da Casa Correia. Com o tema Casa Viva. Ao meu lado está Eliane Martins aqui. Acredito que feliz da vida foram 43 ambientes, é isso mesmo? 43 ambientes e 61 profissionais. E com um desafio novo esse ano, né? É. Esse ano a gente veio para o Órion, que é um prédio super moderno. A gente ficou super feliz de estar aqui porque toda a tecnologia é a favor do evento, né? É um espaço totalmente diferente. A gente nunca teve um prédio acabado, um espaço novo. Tem uma vista fantástica. Vocês já subiram? Nossa, apaixonei. Não, então é apaixonante. É isso que eu falo. Quando você sobe lá em cima, você fica apaixonada. Então os profissionais se dedicaram a isso, se dedicaram a um tema. Você vai ver que está cheio de verde. A gente tem lugares de entretenimento fantástico. Tem restaurante, tem café, tem patisserie. Tem aqui um espaço gourmet, esse espaço lindo que a gente está aqui da Ednara. Então, assim, eu acho que o evento está completo e é um passeio para o público que vai se deliciar aqui. E já está de portas abertas a Casa Cor para quem quiser conhecer. A gente está até o dia 13 de junho no Órion Complex, aqui na Avenida Multidão, esquadando todo mundo. Liane, parabéns. Como sempre, vocês arrasaram. Profissionais de altíssima qualidade. E aqui a gente pôde ver cada detalhe, um mais elegante, mais moderno que o outro. Sucesso para você. Obrigada. Obrigada pela sua presença. Fala um pouquinho do espaço de vocês, como foi receber esse desafio e o que a população, né, está vindo aqui conferindo bem de perto, está achando o espaço. Ué, o que a gente propôs foi um... Assim, quando a gente chegou aqui nesse ambiente, a vista era muito bonita. Aqui é no 39º andar de um edifício. Isso é novidade para a Casa Cor, né? E aí, chegando aqui, o que a gente quis propor dessa vez foi uma casa... Que a casa seja como um templo, como um santuário. Que a pessoa chegue nela e sinta vontade de descansar, de contemplar, de se reconectar, de fazer o que gosta. Com materiais naturais, que você pode ver no tapete, no sofá, nas pedras naturais. Então, é bem isso. É trazer esse templo, esse santuário para dentro de casa. Que a casa é isso, né? O Estúdio da Moça, esse ano, a gente teve um conceito baseado no movimento slow, né? Essa vida agitada que a gente tem hoje em dia, o que eu queria? Eu queria trazer um pouco de calmaria, um pouco de tranquilidade. Que é a linha do slow living, né? Que é você sair da correria do dia a dia, chegar e ter um lar agradável, um lar equilibrado. Então, a gente trouxe uma paleta de cores também mais suave, pontuada, um pouco do azul. Mas, assim, é um lugar para trazer o equilíbrio. Aqui, eu fiz uma sala de espera fora do convencional. Ela é toda flexível, com cores calmantes. E eu fiz onde o paciente chega, ele não sente que está dentro de uma sala de espera. Ele sente que está em outro local, onde tem muito aconchego. É por isso que eu tive essa proposta de ter essa flexibilidade, entendeu? Nos móveis, em todas as cores, entendeu? Para quem chegar aqui, ter essa leveza, entendeu? Antes de ser consultado. O meu espaço esse ano é o Estúdio IUPI. IUPI, porque é o nome de uma geração que surgiu nos anos 80, de jovens profissionais, que geralmente eram solteiros, né? Mas que se destacavam no seu trabalho, assim, de maneira muito rápida. Então, a gente fez esse ambiente pensando para uma pessoa como se fosse daquela época, né? Então, o meu cliente aqui seria um rapaz dessa época. Então, a gente fez um ambiente super contemporâneo, mas com essa pegada meio anos 80, para trazer essa questão dessa geração que surgiu nos anos 80. Então, tanto os quadros, como o tapete, aquele espelho ali também, é tudo seguindo essa inspiração também. A gente concebeu o projeto do Café nas Alturas, primeiro a gente se inspirou nos cafés nova-iorquinos. Então, a gente quis trazer essa pegada mais nova-iorquina, mais contemporânea, algo bem moderno mesmo para o ambiente. Aí a gente resolveu fazer isso através de um estilo meio industrial. Então, a gente tem uma laje aparente, a gente tem iluminação aparente, a gente tem eletrocalhas que trazem esse encanto. E para o ambiente foi tudo um desafio, porque o café vai funcionar. Então, a gente teve que adequar o funcional com o design, com a arquitetura. E aí a gente tentou fazer da forma que ficasse o mais aconchegante possível, para as pessoas virem, sentarem e quererem ficar mesmo no ambiente. Então, Kézia, a partir do momento que a gente recebeu aqui a planta da Casa Cor, era um ambiente de 40 metros quadrados, né? Um ambiente totalmente sem nada, sem piso, sem gesso, tudo no osso, do jeito que o arquiteto gosta, né? Que a gente gosta de conversar do zero. E aí, para mim, foi um desafio, porque eu queria fazer uma coisa diferenciada, não cai no óbvio, daquele piso branco, do consultório todo branco. Então, realmente, eu quis trazer a arquitetura moderna para dentro do consultório. E não somente a pessoa conseguir visualizar uma arquitetura numa casa, mas dentro, na parte de interiores, né? Que para a gente isso é um desafio. Então, por isso que eu quis criar essas linhas no teto, reproduzindo na parede, que significam como se fossem as linhas do infinito, né? Que vêm se margeando. E nelas, você consegue a amplitude do ambiente. Então, eu quis demonstrar isso, que em um ambiente de 40 metros quadrados, você consegue fazer de tudo, com espaço de recepção, atendimento, espaço de... ali, a outra parte, procedimento, e tudo amplo, sem apertar, de uma maneira que o médico se sinta à vontade. e uma decoração diferenciada, né? Do restante, que é o que os médicos hoje, os odontólogos, estão procurando, buscando. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.